Oi meninas, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a rotina das babies na escolinha Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você é novo por aqui E vamos para o vídeo Bom pessoal, eu tô aqui com as lancheiras das babies Essa é a da Laurinha Essa é a da Alice E essa aqui é do Biel E eles estão aqui Oi pessoal Oi gente Oi gente E agora eu vou começar a arrumar Porque a gente já tá quase atrasado, né menina? É mãe Então eu vou começar com a lancheira da Laurinha Olha gente, tá quebrado Mas não tem problema não A Laurinha vai levar o que? Eu quero levar a uva, mamãe Então tá bom, olha a frutira tá aqui Então eu vou colocar uma uva Mãe, eu posso levar um bolinho? Tá bom Eu vou pegar a caixinha aqui Pronto pessoal, eu peguei aqui a caixinha de comidinha de papel E eu vou pegar o bolinho da Laurinha Tem esse aqui E tem esse outro Ana Maria Deixa eu mostrar aqui pra vocês O bolinho é assim, olha O bolinho Ana Maria Eu fiz com papelão e ficou assim Laurinha, você vai escolher qual bolinho? Eu quero esse aqui, mamãe Então tá bom Ô mãe, eu posso ficar com o outro bolinho? Pode sim, Alice Oba Vou colocar aqui, olha Um bolinho da Laurinha Eu vou abrir aqui a lancheirinha da Alice E colocar o bolinho Ana Maria Agora você escolhe uma fruta, Alice É, deixa eu pensar Eu acho que eu vou querer É Uma maçã, mamãe Tá bom Então eu vou pegar aqui Uma maçã Gente, eu vou tentar pegar aqui Aqui embaixo Pronto, gente Olha, peguei a maçã E eu vou colocar Biel, vai levar o que? Ô mãe, eu posso levar cookies e um iogurte Tá bom, Biel E você vai querer levar qual fruta? É, banana Então tá bom Gente, agora eu vou arrumar a lancheirinha do Biel Eu vou colocar, olha Esse cookie tá aqui E a banana, né Que ele pediu Vou colocar aqui Vou pegar o iogurte Que ele quer levar também Tá aqui na geladeira Olha, esse aqui do cibolinho Agora é só ele colocar A mochila Então vou fechar aqui Fechar da laluzinha E vamos Porque já estamos atrasadas Pronto, gente Então a lancheirinha é pronta Vamos pra escolinha, né menina? É, mamãe Ainda bem que chegou a melhor hora A hora do lanche Que delícia, que delícia de iogurte Comer minha maçã Hum, que delícia, que delícia Pronto, eu já terminei meu lanche Tá bom, vou tampar aqui no cheirinho Eu também, Alice Vamos comigo no banheiro Bom, vamos Que delícia, que delícia que tava esse lanche Laurinha, a gente já foi no banheiro Agora vamos ficar aqui no pátio, né? Bom, Alice Oi meninas, oi Alice, oi Laurinha Oi menina da sefira O que é isso na sua mão? Ah, é o meu diário Diário? E pra que serve um diário? É pra eu escrever os meus segredos Então, eu fiz esse diário, olha Eu peguei um caderno velho que eu não usava mais E transformei num diário Posso ver? Não, Alice, por que diário? Só quem pode ver é o dono Ah, entendi Toma água e já volto Tá bom Oi, crianças Oi, professora Elisa Vocês não precisam voltar pra sala, tá bom? Podem ficar aqui no pátio Que vai acontecer uma palestra sobre reciclagem Tá bom, professora Então, fiquem aqui, tá? Tá Oi, Alice, eu vou chamar o Biel Tá bom Biel Oi, Laurinha Vamos, que vai ter uma palestra lá no pátio Tá bom, eu já tô indo Vem logo Tá Tava muito gostoso Agora eu vou jogar Pronto Meninas, voltei Meninas das esfirras Você vai ficar aqui também? Você não é da outra sala? Sou sim, Biel Mas essa palestra é pra todas as turmas Ah, entendi E lá vai começar a palestra Lá vem a professora Elisa Bom, crianças A aula de hoje é sobre reciclagem Todos os dias Nós produzimos lixo Depois das refeições Depois das refeições Após fazer um trabalho da escola E muitas outras situações Mas como devemos descartar o lixo que produzimos da maneira correta? É só jogar o lixo na lixeira É só jogar o lixo na lixeira Hum, esse é um passo muito importante O lixo deve ser jogado apenas na lixeira Jogar lixo nas ruas, nos rios, nos parques, nas praias Pode atrair animais que causam doenças Como os baratas e ratos E pode também entupir os bueiros E quando chover Poderá haver problemas para todas as pessoas Mas só jogar o lixo na lixeira não é suficiente Vocês conhecem esse símbolo? Eu não conheço, professora Eu também não Eu acho que eu já vi, mas eu não sei para que serve Esse símbolo significa reciclagem Isso é um produto e pode ser reciclado e reutilizado Ajudando assim o ambiente Ah, entendi Vocês já viram essas lixeiras coloridas? Sim Sabem para que serve? Vamos pensar um pouquinho sobre elas E por que elas existem Na lixeira azul Devemos descartar papel Na lixeira verde Devemos descartar apenas vidro Na lixeira amarela Devemos descartar apenas metais E na lixeira vermelha Plástico Os objetos descartados nessas lixeiras coloridas São enviados para reciclagem Passam por um processo E são transformados em outros produtos Uma lata de alumínio de suco, por exemplo Pode ser transformada em uma lata de refrigerante Uma garrafa de vidro pode se tornar um vaso E assim por diante A importância da reciclagem Você sabia que uma garrafa de plástico Pode levar até mais de 500 anos para se decompor no ambiente? Nossa Eu não sabia disso Essa é uma das razões da importância da reciclagem Agora que vocês sabem um pouco sobre o descarte do lixo E conhecem essas cores da lixeira Vou fazer algumas perguntas Você está no parque e acabou de fazer um piquenique Em que lixeira você deve jogar o papel que enrolava os lanches? Eu sei, eu sei, professora É na azul Porque na azul se joga papel Parabéns, Alisa E os copos de plástico Em que lixeira deve jogar? Eu sei É na vermelha, professora Parabéns, Biel Opa, acertei E as latas de suco em qual lixeira deve jogar? Na amarela Parabéns Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a importância de reciclar Biel, para onde você está indo? Biel Biel Se inscreva no canal.